Oi, galerinha linda do sexto ano! Tudo bem com vocês? Todo mundo animadinho aí para uma aula de matemática, né? Tenho certeza, hein? Então vamos lá, me acompanhe. Olha só, o que nós vamos falar na aula de hoje, né? Vamos falar sobre a redução de frações ao mesmo denominador, tá joia? Então vamos lá, me acompanhe. Mas assim, como reduzir duas frações diferentes ao mesmo denominador? Hum, denominador é aquele numerozinho que fica embaixo da fração, hein? Só para lembrar. Será que nós podemos utilizar frações equivalentes? Hum, isso mesmo! Nós vamos utilizar frações equivalentes para tentar encontrar o mesmo denominador. Para daí sim, a gente conseguir comparar, verificar essas duas frações com denominadores que nós vamos deixar iguais, tá bom? Aí, olha só, né? Então lembre-se aqui com a professora, né? Que encontramos, né, frações equivalentes fazendo como? Multiplicação, né? Como que nós fazemos essa multiplicação? Eu vou multiplicar tanto o numerozinho que está em cima, quanto o numerozinho que está embaixo, tá? Olha só, por dois. Duas vezes cinco, dez. Duas vezes seis, doze. Hum, então dez sobre doze. É uma fração equivalente a cinco sextos? Sim, é. Agora eu vou multiplicar por três e vou encontrar uma outra fração equivalente. Três vezes seis? Dezoito. Três vezes cinco? Quinze. Ah, nossa professora, então eu posso encontrar muitas frações equivalentes a essa? Posso, posso sim. Nós podemos encontrar, sim, muitas frações equivalentes. Multiplicando por quatro, por cinco, por seis, tá bom? Ou até dividindo, né? Também é um jeito de a gente encontrar a fração equivalente, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Que tal a gente começar já esquentando aí, né? Com exercício, olha só. Vamos praticar um pouquinho. Então, me acompanhe. Arthur e Felipe pediram duas pizzas médias, tá? Uma para cada, né? E de sabores diferentes. Ao recebê-las, perceberam que a pizza de Arthur estava dividida em oito partes, tá? E que a de Felipe estava dividida em seis partes. Arthur conseguiu comer cinco pedaços. Enquanto Felipe, ele comeu quatro, tá? Sabendo que as pizzas, elas possuem o mesmo tamanho, né? Agora nós vamos, ó. Presta atenção na pergunta. Qual, né, dos dois amigos que comeu mais? Será que foi o Arthur? Ou será que foi o Felipe? O que vocês acham, hein? Então, pensem. Vou dar um tempinho para vocês aí darem uma pensadinha. Daí eu retomo aqui para a gente fazer essa correção, tá? Jóia? Tempinho. Tchau. 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 vezes 8, 16. De novo, agora por 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 8, 24. E assim a gente consegue ir multiplicando e encontrando frações equivalentes. E agora vamos fazer isso também lá com a fração da quantidade que o Felipe comeu. Então vai ficar lá. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. Perceba que aqui a gente não tem nenhum denominador 12. A gente tem que continuar multiplicando. Multiplica por 3. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 4, 12. Também não temos o 18 aqui nessas frações equivalentes. Continuando com essa multiplicação, nós temos 4 vezes 6 é 24 e 4 vezes 4 é 16. Opa! Agora sim nós temos 24 e 24. Então 15 sobre 24 e 16 sobre 24. São frações equivalentes. Isso mesmo. Então 15 sobre 24 é uma fração equivalente a 5 sobre 8. E 16 sobre 24 avos é uma fração equivalente a 4 sobre 6. E o que a gente pode concluir? O que a gente pode comparar com isso? Fica mais fácil de identificar, não fica? Agora a gente vai olhar os numeradores. Olha só. O que vai acontecer aqui? Olhando os numeradores, a gente consegue observar que 4 sextos, nesse caso aqui 4 sextos, é maior do que 5 oitavos. Por quê? Porque 16 sobre 24 é maior do que 15 sobre 24. Então a gente consegue observar comparando os numeradores 16 é maior do que 15. Por quê? Porque nós conseguimos encontrar esse mesmo denominador. Antes ficava mais difícil de ver quem que tinha comido mais. Perceba que não é tanta diferença, né? Se a gente for observar, né? 15 sobre 24, 16 sobre 24, não é tanta diferença. Mas, então, o Felipe, né? Comeu mais ali. Tá bom, gente? Beleza? Comparando aí essas frações. Tá jóia? Então tá bom. Então, olha só. Tem outra forma de encontrar essas frações equivalentes? Será que tem? Sem precisar escrever várias e várias frações, né? Igual a gente vai multiplicando por 2, por 3, por 4 e assim, vamos? Será que tem? Olha só. Sem precisar, né? Aí a gente pode o quê? Como que a gente pode fazer isso, será, né? Encontrar essas frações equivalentes. Será que existe uma outra forma melhor para fazer isso? O que vocês acham, né? Ah, olha lá, olha só. Multiplicando, gente, o numerador e o denominador pelo mesmo número. Isso mesmo. Olha só. O que a gente pode fazer aqui? Né? Ó, 3 vezes 5, 15. Olhando lá para 5 oitavos, né? 3 vezes 8, 24. E aqui, ó, 4 vezes 4, 16. Então, 6 vezes 4, 24. Isso mesmo. Então, a gente consegue, sim, identificar. Já multiplicando, né? Direto, sem ficar fazendo várias e várias e várias multiplicações, né? Que às vezes cansa, né? Ah, e até encontrar, comparar um com o outro, né? Então, a gente consegue mais ou menos identificar uma equivalência aí entre essas frações, tá bom? Então, olha lá. Observa aqui com a professora. Reduz as frações a seguir ali ao menor denominador comum. Hum, vamos fazer isso? Então, na letra A, nós temos ali 1 sobre 2 e 1 quarto, né? E na letra B, 1 sexto e 1 oitavo. Vamos fazer isso com a professora? Então, olha só. Na letra A, como que a gente pode fazer isso? Para a gente encontrar esse mesmo, né? Denominador. O que que é o encontrar esse mesmo denominador? Deixar as frações com o mesmo denominador comum, né? Nesse caso. Olha só. Então, aqui, o que que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar por quanto isso, né? A gente pode pegar 1 sobre 2, né? E multiplicar lá por 2, né? 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 2, 4. Opa! Já encontramos uma fração, 2 quartos. Então, 2 quartos e 1 quarto. Perceba que a gente tem o mesmo denominador comum. A gente nem precisou mexer nessa outra aqui, 1 quarto, né? Porque a gente já observa que se a gente multiplicar 1 sobre 2 por 2, 2 vezes 2, já fica 4, né? E tem que multiplicar em cima também. Não esqueça, hein? 2 vezes 1, 2. Sempre, sempre, sempre. Não pode ficar só multiplicando o denominador, não. Tem que multiplicar o numerador e o denominador. O numerozinho que está em cima e o que está embaixo, hein? Não esqueçam, tá bom? Aí, então, encontramos aí esse denominador comum. E na letra B, agora na letra B é um pouquinho diferente, né? A gente tem que encontrar ali, olha só. Porque, ó, 1 sexto e 1 oitavo, hum, como será que eu posso encontrar isso? Então, eu posso observar que o quê? 4 vezes 6 é 24. Opa! Cheguei lá no 24. Lá na tabuada do 3 também tem o 24. Então, é 3 vezes 8, 24. Então, a gente consegue encontrar esses mesmos denominadores, que era o objetivo, né? Mas não esqueça de multiplicar o numerador pelo mesmo número que você multiplicou lá embaixo, o denominador. Então, multipliquei 4 vezes 6, 24. 4 vezes 1, 4. Então, é uma fração equivalente, é 4 sobre 24. Agora, aqui, nós multiplicamos por 3. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 1, 3. Então, fica 3 sobre 24 e temos o mesmo denominador. Então, 4 sobre 24, né? E 3 sobre 24 são as frações que nós encontramos, né? A partir dessas aqui. Então, elas são equivalentes a essas, né? Um sexto e um oitavo, tá bom? E o denominador é comum, tá bom, gente? Agora, é só a vez de exercitar um pouquinho, né? Olha só. Então, reduz aí essas frações, né? Ao menor denominador. Então, eu tenho a letra C, né? Continuação lá da A e da B. 3 oitavo e 7 sobre 12. E a letra D. 3 quartos e 2 nonos, tá bom? Então, vou dar um tempinho. Tentem aí fazer, que eu já retomo aqui pra gente encontrar, né? Verificar como é que ficou essas equivalências aí de frações. Tentem aí, né? Tentem aí, né? Tentem aí. Tentem aí, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, gente? Encontraram? Multiplicaram? Em cima, embaixo, ali, numerador, denominador? Então, vamos ver como é que isso aqui ficou, tá? Tá? Então, aqui nessa letra C, né? A gente pode multiplicar lá, né? Ó, 3 vezes 8, que é 24 e 3 vezes 3 vai ficar 9. Então, uma fração ficou 9 sobre 24. Lá no 7 sobre 12, opa, consigo multiplicar 12 por 2, que fica 24, né? E em cima, 2 também, né? 2 vezes 7, 14. 14 sobre 24, encontramos aí uma fração com denominador comum, tá bom? Pode ter outras? Ah, pode aí, com números maiores, se você encontra outra, não tem problema, tá bom? Aqui também, na letra D, olha só. A gente consegue multiplicar 9 vezes 4, que é 36. Temos que multiplicar em cima também. 3 vezes 9, 27, tá bom? Na outra fração, 2 nonos, nós temos 4 vezes 9, que é 36. E em cima, a gente tem que multiplicar também. Não esqueça, 4 vezes 2, 8. 8 sobre 36. Temos aí o mesmo denominador, que é o 36, tá bom? Dessas frações equivalentes a 3 quartos e 2 nonos, tá joia? Aí, gente, bora praticar mais um pouquinho? Olha só. Até o dia 12 de março de 2021, o Brasil tinha vacinado 3 sobre 50 avos da sua população contra o Covid-19. Enquanto a Turquia tinha vacinado 3 sobre 20 avos. Qual dos países vacinou mais a sua população ali naquela época de 12 de março de 2021? Hum, qual que foi? O que a gente tem que fazer? Comparar essas frações. Tempinho pra vocês! A gente tem que fazer? Comparar essas frações. Tempinho pra vocês! A gente tem que fazer? Comparar essas frações. Tempinho pra vocês! E aí A gente tem que fazer? Comparar essas frações. Tempinho pra vocês! E aí Tchau, tchau. 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 E aí, gente? Conseguiram comparar quem que tinha vacinado mais ali em março? Ah, então vamos ver, né? O que a gente tem que comparar? 3 sobre 50 e 3 sobre 20, né? Então é isso que a gente vai ter que comparar. Olha só. Para isso, a gente consegue encontrar frações equivalentes, não é verdade? Então a gente, vamos pensar aqui, né? 3 sobre 50. Então 2 vezes 50 é 100, né? O dobro de 50 é 100. 2 vezes 6, 2 vezes 3 é 6, né? Então ficou 6 sobre 100 no Brasil. E lá na Turquia, fazendo essa também, né? Equivalência, nós temos 5 vezes 20, que é 100, né? E temos ali que multiplicar em cima também. Se eu multipliquei embaixo por 5, 5 vezes 3 é 15. Então conseguimos encontrar o mesmo denominador, que é o 100. Agora eu comparo. Aqui no Brasil, nós temos 6, né? 6 sobre 100. E aqui nós temos 15 sobre 100. Hum, qual será que é maior, hein? O 15, né, gente? Então a Turquia, naquele, né? Em março de 2021, nesse contexto que a gente colocou, ela vacinou mais do que o Brasil, né? Que foi ali nessa comparação que a gente fez. 15 é maior do que 6. Lembrando, né? Quando a gente tem o mesmo denominador, por que que fica mais fácil essa comparação? Porque a gente analisa quem? O numerador. O 15, ele é maior do que o 6. Então lembrando lá da boquinha do jacaré, né? Então quando ela tá, essa partezinha, quando ela tá aberta, é a parte onde é maior. E onde é fechadinho, é menor, né? O biquinho ali é menor. Então na parte fechadinha, tá indicando menor. E na parte, né, que ela é abertinha, é maior. Então lendo, né, daqui pra lá, né, eu tenho 15 sobre 100 é maior do que 6 sobre 100. Mas eu poderia ler ao contrário também. 6 sobre 100 é menor do que 15 sobre 100, tá bom? Então aí vai do ponto de vista onde você tá lendo pra identificar isso, tá bom, gente? Belezinha? Então tá. Então, portanto, a Turquia vacinou mais do que o Brasil, né? Então para cada 100 pessoas, o Brasil, né, vacinou 6. E a Turquia vacinou 15, tá bom? Naquela comparação que a gente fez. Então nessa aula, o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos sobre as equivalências das frações. Identificamos o menor denominador pra facilitar a nossa comparação. Não é verdade? Tá bom? Então isso foi a aulinha de hoje. Aquele abraço bem forte da prof, ó. E até logo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Amém.